Poda completa na rosa do deserto, dá certo podar a copa e podar as raízes ao mesmo tempo? Se você tem essa dúvida e esse tema te interessou, vem comigo, meu nome é Grazi Bittencourt e você está no canal Almenflor. Bom, eu tenho aqui duas rosas do deserto jovens, uma que já desenvolveu sozinha, além do galho principal, mais quatro galhos e essa que tem apenas essa vareta horrorosa. E eu vou fazer um teste com vocês. Nesta planta, que tem apenas uma vareta comprida, eu vou podar a copa, vou podar esse galho para ela abrir a copa e vou também mexer nas raízes. O que eu sempre aprendi com rosa do deserto é que a gente faz a poda da copa num momento, de preferência no terceiro dia da lua crescente. Hoje é o terceiro dia da lua crescente, hoje é dia 6 de novembro de 2019. E na lua minguante, de preferência no terceiro dia, a gente mexe nas raízes. Mas eu quero fazer um comparativo com vocês. Então eu vou podar radicalmente essa rosa do deserto, então vou podar a copa e vou mexer nas raízes. E nesta daqui eu só vou podar a copa. E o que eu quero com isso? Quero verificar se a brotação aqui vai ser mais intensa ou não do que nesta planta. Porque esta planta vai ter que dividir a energia dela para trabalhar copa e para trabalhar raízes. Ao contrário desta planta, que a sua energia vai ser só para trabalhar copa. Quando a gente poda na lua crescente, a energia da planta está concentrada, digamos assim, está crescendo, está subindo para a copa. Então favorece a poda da copa, a lua crescente. Diferente da lua minguante, que a energia está descendo e favorece as raízes. Então eu quero fazer esse comparativo para a gente ver se vai ter diferença ou se não vai ter diferença nestes casos em específico. Então eu vou começar podando esta daqui, que vai ser mais fácil. E depois eu vou, obviamente na lua minguante, eu vou trabalhar esta planta que está precisando de uma casa nova. Urgente! Para podar, o que eu vou precisar? De um alicate, de poda, papel e álcool. Simples assim. Então deixa eu tirar esta rosa do deserto aqui da frente. E vou fazer a poda desta menina. Ai, Grazi, mas ela está com flor! Você vai podar com flor! Gente, agora é época que elas estão dando flor. Uma para de dar... Mal para de dar flor e já começa outra floração. Eu estou tendo muita floração aqui em Itupéva na primavera. Então eu realmente vou escolher podar desta forma. Então eu vou limpar, né? O meu alicate de poda com álcool. Isso aqui é um álcool em gel, tá? É o álcool que eu tinha no momento. Prefiro o álcool líquido, mas é esse que eu tinha no momento. Então é esse mesmo que eu vou usar. Vou limpar o meu alicate. E uma dica importante, tá? Para você conservar o seu instrumento de poda quando você mexe com rosa do deserto. Podô, limpa, podô, limpa, podô, limpa. Porque a seiva dela acaba manchando o... Oxida, né? O instrumento e acaba que você perde ele mais rapidamente. Então eu já vou deixar até aqui o algodão pronto para depois que eu podar já limpar o meu alicate. Então o que eu vou fazer? Eu vou podar todos os galhos. Desde o galho maior, que eu vou deixar um pouquinho mais alto. E os outros quatro galhos que eu vou deixar um pouquinho mais baixo. Criando um aspecto de pirâmide nela. Vou fazer a poda inclinada para que não acumule nenhuma gotinha d'água em cima da minha poda. E vou inclinar de modo que escorra para fora e não para dentro do caldex. Então eu vou fazer assim, olha. Simplesmente vou fazer assim. Tá dando para pegar? Então, olha. Odei este. Aqui eu vou podar mais baixo. A mesma coisa. Esses eu vou tentar deixar do mesmo tamanho. E aqui, idem. Então, todos os cortes. Todos os cortes eu fiz voltado para fora do caldex. Então, a água se pingar aqui vai escorrer. A mesma coisa nesses outros cortes. Sempre para fora. É importante quando a gente vai fazer a poda, esse corte inclinado. Em breve vou fazer a cicatrização dela com a cola ou a canela. Enfim, como eu já ensinei para vocês. E agora vamos a outra planta. Então, a poda dessa rosa do deserto eu já fiz. Vou colocar a data. Vou colocar uma etiqueta para não esquecer. Hoje é dia 6 do 11 de 2019. Para a gente daqui a pouco comparar essas plantas. Então, aqui ó. Eu coloquei a data de hoje. Na poda. E agora vamos para essa outra planta. Que estava numa situação... Que estava não. Que está numa situação... Deixa eu arrumar minha bagunça aqui. Que a bagunça aqui está feia. Numa situação bastante complicada. Porque olha, as raízes já saíram até pelo fundo do vaso. Tipo, me dá a casa nova rápido. Porque aqui não está dando mais certo. Então, olha. Eu não quero quebrar essas raízes. Para removê-la desse vaso. Vamos ver se eu vou... Conseguir tirar. Mas aqui também está... Jóia. Então, aqui o que eu vou fazer? É sempre interessante a gente usar em rosa do deserto vasos que sejam largos e baixos. Porque as raízes não têm que crescer para baixo. Elas têm que crescer abrindo. Para que você possa trabalhar o caldex. Então, olha. Vocês podem observar que ela estava realmente sofrendo muito. Ela tem essas raizinhas mais finas. Aqui, praticamente nada. Está bem desafiadora a situação dessa planta. E o que eu vou fazer aqui? Bom, vamos lá. Eu vou fazer a poda deste galho, desta vareta. E é importante a gente observar onde existem essas marquinhas. Porque isso são marquinhas de onde já existiu folha. Que é onde eu vou conseguir a emissão de novos galhos. Então, se eu podar muito aqui para baixo. Pode ser que ela não brote como eu gostaria. Pode ser que ela até venha a não brotar. Eu preciso podar um pouquinho mais acima. Então, a minha poda vai ser feita aqui. Sempre na diagonal. Vamos já limpar o estilete para não... O alicate para não estragar. E nas raízes... O que eu vou fazer? Eu vou plantar ela daqui... Para baixo. Então, tudo que está para cima, eu vou remover. Então, eu vou remover esta. E eu vou remover esta raiz. E isso que está para baixo, é o que eu vou plantar. Então, eu vou pegar agora. É mais fácil com o estilete. Se o estilete andar, né? Então, eu vou aqui... Remover... Vou remover... Vou remover... Aqui... Remover aqui. E agora, eu planto daqui para baixo. Ela está feinha, né? E vamos acompanhar a recuperação dela. Então, para plantar... Eu estou pegando... Vou plantar ela nessa baciazinha. Ela é uma rosa do deserto bem pequena. Ela ainda vai ter espaço para desenvolver raiz aqui. Bom, vou fazer a cicatrização nas minhas rosas do deserto, que eu pudei. Então, é importante a gente sempre deixar sequinho o ferimento. E agora, eu vou aplicar a cola... Para evitar maiores problemas. Secou, está solucionado o problema. E vou fazer a mesma coisa aqui. Onde eu fiz... Os cortes, eu estou aplicando a cola para que ela venha a vedar o ferimento. Bom, aqui está a vasilha que eu escolhi. É uma baciazinha pequena, rasa. Vou cobrir o furinho. Vou fazer uma pequena drenagem com carvão. Então, a drenagem do vaso está sendo feita com carvão. Vou colocar substrato típico de cactos e suculentas. E agora, vou acomodar... Aqui eu não consigo mexer muito nessas raízes. Ela está bem fraca. Vou acomodar as raízes... Aqui... E vou completar... Com o substrato. E vou aqui fazer... Uma pequena camada... De cobertura... Com carvão. Pronto. Minha rosa do deserto está plantada. Ambas cicatrizadas. Ambas cicatrizadas. Vou colocar a data de hoje... 6 do 11... Roda... Deixa eu escrever melhor aqui. Dá para mostrar? 6 do 11 de 2019. Roda total. Porque agora... E vou colar aqui... Se eu não sujeito toda a etiqueta, está bom. Porque agora a gente tem essas duas plantas para a gente comparar o desenvolvimento de uma planta que eu podei só a copa e uma planta que eu podei copa e raiz fazendo levantamento. Vamos ver se existe realmente uma diferença na brotação dessa copa, já que eu estou realizando essa poda no terceiro dia da lua crescente. E aqui eu vou ter tanto... Aqui toda a energia vai subir para a copa, aqui a energia vai se dividir entre copa e raízes. Vamos ver o que vai ser mais importante. Combinado? Se vocês já fizeram esta experiência de podar tanto copa como raízes no mesmo dia, deixa aqui nos comentários para mim o resultado que vocês encontraram. Se vocês acharam que foi benéfico ou não para a rosa do deserto. Ou se não fez diferença, se vocês acharam que o desenvolvimento foi normal. Está chegando hoje, seja muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, clica no botão de inscrição e ativa a sinetinha para receber as notificações dos próximos vídeos que eu postar no canal. Um beijo no coração e até o próximo vídeo. Tchau! Você gosta de cactos e suculentas? Então este curso é para você! Totalmente desenvolvido pela Grazi Bittencourt. O curso Suculentas Duradouras ensinará a técnica de cultivo fácil, aprendendo como proceder de forma adequada na hora de plantar, cuidar e adubar seus cactos e suculentas. Cursos Suculentas Duradouras com Grazi Bittencourt. A fórmula do sucesso para um cultivo feliz.